O sapo não lava o pé. Eu sou o sapo. Como os outros anfíbios, passei minha mocidade na água. Agora, tenho preferência pelos ambientes terrestres, trocando o nado pelos saltos. Geralmente vivo próximo a fontes de água, já que minha pele precisa estar sempre úmida para fazer trocas gasosas. Me alimento principalmente de pequenos insetos, inclusive os mosquitos, que te incomodam à noite e transmitem doenças. Há muita confusão na hora de nos diferenciar de pererecas e rãs. Repare, minha pele é bastante rugosa e meus dedos não têm membranas interdigitais, nem discos adesivos. Sou polêmico e lendário. Dizem que tenho talentos ocultos e que posso até mesmo virar um príncipe. Não se assuste comigo. Não faço mal a ninguém. Um. Quase ninguém.